Música Passa a visão pro meu mano Pro cruz girando Hoje o preto tá o torro Família bem é o plano Tote girando Aturos cria no topo Tudo de Nike, craveja de Kenny Bater de frente esses pérolas já treme Sabe que é tropa, pavora com classe É pra pão de pegar Nós é o corre, o corre não trame Só headshot nós pega sem leme Inimigo tentarão, só que é pra pão Pra alcançar Artista da pista Pronto pra qualquer caô Nós fica suave porque tem que nossa base Vivendo a melhor fase é avisar que nós chegou E as bandida Se encantou Só de sacanagem, vou passar de carenagem Na vizinha lá do morro que sempre me criticou Preto chique Conta no seu lucro Família tá bem suave Nós girando o mundo Então tá tudo bem Partiu pro baile Mó cara de puto Bandida safada Que gosta de vagabundo Vem sentar pro trem Traz Royal Salud Vem de Fend ou de Bubu Joga a bunda que hoje é seu dia de comemorar Nós é Pitbull Salve esse Pesona Sul Ouro maciço no meu pescoço Pra cegar e invejar De pensar na cinta Pra minha segurança Nós andar na risca E fé nas crianças Nós é correria Tio Antio é fragança Se mexer com os crias Mas porra a bala canta Artista da pista Pronto pra qualquer caô Nós fica suave Porque Deus é nossa base Vivendo a melhor fase E avisar que nós chegou E as bandida Se encantou Só de sacanagem Vou passar de carenagem Na vizinha lá do morro Que sempre me criticou Artista da pista Artista da pista Pronto pra qualquer caô Nós fica suave Porque Deus é nossa base Vivendo a melhor fase E avisar que nós chegou E as bandida Se encantou Só de sacanagem Vou passar de carenagem Na vizinha lá do morro Que sempre me criticou